Aqui tem outra oferta ótima, se for verdade mesmo, do Alex, Aliexpress. Rioncanvas, 1388192, tablet gráfico 120%, SRGB, monitor display de desenho, monitor de bateria livre, estilos para Android e Macro, da China, Federação Russa, Espanha, França, República Tcheca, Polônia e Bélgica. USB-C, cabo sinal HDMI, tensão com o computador, acento volts, câmbus 3, e você precisa conectar o cabo academy perto do USB na interface do computador, ou você pode conectar via cabo USB, eixo adaptador de energia da fonte de alimentação, cabo computador C. Ah, é para celular. Entendi. Entendi. Lararararar. E aí... Deixa eu ver esse cabo aqui. E aí, tá para R$963,00. Não sei se vai ser... Aqui. Seis vezes... Sem juros... Não, abre. Então até mais